Salve Maria! Hoje, dia 7 de novembro, a igreja celebra São Vilibrodo, bispo de Utrecht. São Vilibrodo nasceu em Nortúmbria, na Alemanha, em 658. Pertencente a uma família cristã, foi enviado pelo pai como oblato aos 5 anos para o Mosteiro de York, na Inglaterra. Crescido, decidiu dedicar-se à vida monástica. Ingressou rumo à Irlanda para aperfeiçoar sua cultura teológica sob guia do abade Egberto. Após 9 anos de estudos, foi ordenado sacerdote. No ano de 690, foi enviado como missionário acompanhado de 11 companheiros para a Frísia, para a evangelização dos bárbaros que viviam na Holanda. Escolhido pelo rei Franco Pepino, foi-lhe confiado como campo de apostolado à região do leste, onde viviam povos hostis ao Evangelho e estavam em frequentes revoltas. Tornou-se bispo pelo Papa Sérgio I. Realizou uma viagem para Roma, após sua experiência de apostolado, com o intuito de receber o apoio do Papa Sérgio I, que muito o animou e o presenteou com as relíquias dos santos mártires para serem colocadas nas futuras igrejas. Voltou para Roma alguns anos mais tarde, a fim de relatar ao Papa seus sucessos, suas dificuldades e seus planos. Contente com seu empenho, o Papa decidiu torná-lo bispo, acrescentando ao seu nome um nome latino, Clemente. Em seu árduo apostolado, São Vilibrodo fundou sua primeira sede episcopal em Utrécite. Conquistou a catedral dedicando-a ao Santíssimo Redentor. Fez progressos na conversão da Frísia e, em seguida, da Dinamarca e na região da Turíngia. Com a morte do rei Pepino, seu protetor, o duque Ratibodo reconquistou parte do território que havia perdido na Frísia, obrigando São Vilibrodo a se afastar da região, ficando retirado perto de Treves, onde anteriormente havia fundado um mosteiro. Retornou para Frísia um tempo depois. Após a morte de Ratibodo, ajudou São Bonifácio alguns anos no apostolado da Alemanha, conseguindo consolidar a evangelização entre os povos do norte da Europa. Descrito por muitos biógrafos como sendo de pequena estatura física, São Vilibrodo foi um homem grandioso em suas ações, sobretudo, um grande organizador com destacado senso de comando que lhe permitiu graças também a formação de muitos bispos. Cansado pelas fadigas apostólicas e debilitado pela idade, afastou-se do mosteiro de Estternach, onde faleceu no dia 7 de novembro de 739. Neste dia 7 de novembro, peçamos a intercessão de São Vilibrodo por nós e por toda a igreja. Oremos. Ó grande servo de Deus São Vilibrodo, com grande alma formativa, soubeste ensinar o Evangelho tanto aos líderes quanto aos mais simples. Educai-nos para uma vida entregue a Deus, na formação das nossas almas, assim como daqueles que necessitam de orientação. Que sejamos fiéis conselheiros, sem medo da verdade e da caridade. Amém. São Vilibrodo, rogai por nós. Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.